Se eu te falar quantos fora tomava por dia, você não acredita. Eu ia falar, a menina ia falar, sai fora. Aí ia lá. Aí você já descobre, você já sabe que direção ir. O problema é essa sensação de eu poderia ser feliz. Eu poderia, se eu tivesse coragem. Pra cima, meu grande. Não é ela, é outra, parece outra. Não é ela, é outra. Não é ela, não é ela, não é ela. Aí vai aparecer outro. No dia seguinte. Salve ninja, cheguei fulminante na minha amiga, futura namorada. Ela me deu um fora fulminante truta. E ela ainda ficou com o meu amigo, logo depois que eu falei com ela. Uma merda total, mano. E aí E aí E aí E aí E aí